Olá pessoal do canal Cortes, Futes e Resenhas. Aqui vai uma declaração que o ex-jogador Fábio Aurela falou sobre o jogador Neymar. No seu canal, o ex-jogador falou sobre a carreira do Neymar e teceu críticas comparando até a Cristiano Ronaldo e Messi. O jogador falou, por causa das ambições que ele tem e por causa da qualidade e talento que ele tem, o fato de nunca ter ganho uma bola de ouro é ruim. Tem todas as condições para fazer, mas não sei o que aconteceu. Talvez algumas coisas sejam mais importantes para ele do que o jogo, não sei. Dando a entender que Neymar gosta mais da vida fora de campo do que dentro de campo. Em seguida veio a comparação. Você, Vera Cristiano Ronaldo, Messi esteve lá no mais alto nível por 10 ou 15 anos e você nunca ouviu falar de problemas fora de campo, mas Neymar está sempre envolvido em coisas assim. Ele precisa ficar longe dessas coisas porque ele é capaz de coisas incríveis. E se você acha que parou por aí, não parou não. O jogador brasileiro Neymar, em tom de deboche, respondeu em seu Instagram. Senhor Fábio Aurelio. E logo em seguida postou todos os seus títulos, como mostra aí a imagem no vídeo. Bom pessoal, o que vocês acharam dessa treta aí? Fábio Aurelio está certo, Neymar está certo. Deixe sua opinião aqui no vídeo e deixe seu like. Até a próxima. Deixe sua opinião aqui no vídeo.